Gosto de Olhar Não consigo ver sem pôr a mão Bom mesmo é guiar o caminhão O sol no mar é bom, mas de um sertão Quando eu me apresento é do meu potento Dar um pouco só da mão Amo pensamento, morro de preguiça Gosto de lamber sabão Faço o que quero de mim Quero lhe ensinar como se faz Um gracioso pega-rapaz Em troca eu quero aquele Jean Sablant A viola tem um lindo som E é casada com um violão Dizem que não vão bem, mas sem dúvida Ouve-se do Nico, escuta-se sinoco O Brasil é um sertão E tem tanta gente, tantos ambientes E o formato de um pavão E o formato de um pavão Gosto de Olhar Gosto de Olhar pro avião Gosto de Olhar pro avião Quando eu me apresento é do meu potento Dar um pouco só da mão Amo pensamento, morro de preguiça Gosto de lamber sabão Faço o que quero de mim Gosto de Olhar pro avião Gosto de Olhar pro avião Gosto de Olhar pro avião Gosto de Olhar pro avião